Depois de tanto tempo de distanciamento provocado pela pandemia do Covid, nossa comunidade precisa se reencontrar para conversar sobre problemas comuns. Água, estradas, asfalto, crédito para produção, trabalho, emprego, renda, educação, saúde, habitação, regularização de nossos lotes, INCRA, projetos para agricultura, energia elétrica, saneamento, segurança, transporte. São problemas que atingem a todos. Por isso, você, jovem, adulto, homem ou mulher, assentados, moradores, comerciantes e todos aqueles que se preocupam com a situação de Palmares, está convidado para esse dia importante de reencontro com o nosso povo, com nossa história, com nossa luta. Dia 11 de setembro, sábado, às 9 horas da manhã, na Escola Crescendo na Prática. A gente vai se encontrar. 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 A gente vai se encontrar.